Refúgio Diário Salmo 9 Ação de graças pela justiça de Deus e súplica por ajuda. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos retrocedem, tropeçam e perecem na tua presença. Pois defendeste o meu direito e a minha causa, sentaste no trono como justo juiz. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para todo o sempre. O inimigo está acabado, em ruínas eternas, derrubaste as suas cidades, e a memória deles pereceu. Mas o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, governará os povos com retidão. O Senhor é refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reinem-se-ão. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado se lembra deles, não esquece o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor! Levanta-te, ó Deus! Julga a terra, pois a ti pertence em todas as nações. Ainda não esquece.